E hoje nós temos a honra de receber aqui no Jornal da Cidade a Ana Maria, que é secretária de Cidadania. Ana Maria, seja bem-vinda. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui juntamente com vocês, né, pra gente poder prestar os nossos esclarecimentos. E nós vamos falar sobre a criação de um importante conselho na cidade, que é o Conselho Antidrogas. Ana Maria, fala sobre essa criação pra nós. Na verdade, não é uma criação, é a reativação do Conselho Antidrogas. Esse conselho, ele foi criado e foi desativado já há oito anos que ele está desativado. E agora é um desejo do governo reativar esse conselho, porque nós sabemos da importância desse conselho para o nosso município, para a nossa cidade, para as famílias, né. Então, amanhã, dará-se a posse do novo Conselho Municipal Antidrogas. E como você vê essa situação na cidade, Ana Maria? Você que está mais próxima aí do pessoal, da comunidade, você acha que realmente é de grande importância que volte esse conselho? Sem dúvida. Esse conselho é um conselho muito importante para a nossa cidade, para as nossas famílias, para a população de um modo geral. E é com muito amor, né, que nós estamos reativando esse conselho, né, a pedido também do gabinete da vereadora Marli. E sabemos que grande dos problemas sociais que a nossa cidade enfrenta é em função da drogadição. Certo. Ana, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a importância dos conselhos. Muitas pessoas definem os conselhos como muito importantes para a população, porque deixa o governo mais próximo das pessoas, da comunidade. Sem dúvida, nós falamos que os conselhos é os olhos do governo no meio da população, porque o conselho, ele está, ele é deliberativo e ele é consultivo, né. Então, assim, ele é um órgão fiscalizador, tá, que ele fiscaliza as ações do governo e também as ações sociais, as ações da comunidade. E o conselho, ele está junto à comunidade, né, geralmente são pessoas que são ativistas daquela causa. Ele tem participação do governo e tem participação da sociedade civil e são entidades que compõem o conselho, são entidades sócio-assistenciais que trabalham com as comunidades terapêuticas, é o Ministério Público, nós temos representantes de outros órgãos. E são pessoas que estão atreladas às causas, né, a causa da drogadição, que é o caso que nós estamos trabalhando agora, né. O nosso foco agora é reativar esse conselho, fazer que ele seja um conselho verdadeiramente atuante, né, que ele desenvolva políticas públicas de prevenção ao uso das drogas, né, e que venha trazer um refrigério que possa melhorar a vida da nossa população. Nós sabemos, Ana, que as pessoas procuram o conselho da mulher, por exemplo, né, um conselho que eu vou usar aqui como exemplo. Quando alguma pessoa está sofrendo violência doméstica, quando alguma situação aí, as pessoas procuram um conselho para ter uma visão mais ampla do que pode ser feito. O conselho anti-drogas, aquele pai, aquela mãe que porventura tem um filho, que está passando por esse problema, vai poder também procurar esse conselho para receber apoio, receber ajuda. Sem dúvida. O conselho, além dele ser um órgão fiscalizador, ele também irá trabalhar com as políticas de autoajuda para a população, né. Então, assim, eles pretendem trabalhar junto à comunidade, junto às famílias, junto às comunidades terapêuticas, né, para que ele venha, assim, trazer soluções, que ele possa apresentar formas de trabalhar e de prevenir o uso e o abuso das drogas. E esse conselho será empoçado amanhã, isso mesmo, né? Sim. E fica aqui o convite, tá, para toda a população, que amanhã, às 9 horas da manhã, no centro administrativo, nós daremos posse ao novo Conselho Municipal Antidrogas, né, e a partir de amanhã a gente já começa com todo o gás, com toda a vontade, com todo o amor, com todo o vapor, a trabalhar em cima dessa causa, né. Ana Maria, muito obrigada pelos esclarecimentos e eu vou deixar uns instantes aí para as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, tá, Thalita, de estar aqui, a gente está sempre trazendo, né, as nossas ações, é muito importante. A televisão, ela é, assim, é um papel muito importante que a imprensa faz, né, de tornar transparente as ações, né, então, assim, eu agradeço muito e, assim, eu deixo um abraço a todos. Muito obrigada, Ana, mais uma vez. Essa foi Ana Maria, secretária de Cidadania do município.